E eu tenho dito que o Brasil avança com o emprego maciço da engenharia brasileira. Onde a engenharia atua transforma para melhor a vida do cidadão. Onde toda a engenharia trabalha é sinal de que estamos desenvolvendo o nosso país. E é tudo que nós queremos. O emprego da engenharia brasileira em todos os cantos do Brasil para desenvolvermos cada vez mais os municípios e os nossos estados e o Brasil. E é isso que eu quero deixar aqui para o Confeia Cresce. Contem com este deputado, o Coronel Cresce, da Engenharia do Exército Brasileiro.